E hoje, mais uma vez, a gente correu, batalhou, organização, nota 10, se empenhamos, fomos mais uma vez eficientes, uma bola parada ali, a gente conseguiu fazer o gol. Então aqui, parabéns, foi muito importante esses três pontos. Poderia ser o duelo dos centroavantes, dos artilheiros, Henrique Dourado e Jô, mas esse confronto foi especial para um jogador. Giovanni Augusto não era titular do Corinthians há cinco meses. Viveu uma péssima fase, quase deixou o clube, mas ganhou uma nova chance de Fábio Carilli e correspondeu. O Corinthians, diz Giovanni, começou bem a partida, explorando o lado direito da defesa do Fluminense. Mas foi pelo meio que surgiu uma das melhores chances da primeira etapa, dos pés de Giovanni Augusto. Giovanni jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, prendeu a bola, fez triangulações, tudo aquilo que a gente planejou para que ele fizesse, ele fez e fez muito bem, mesmo sem estar com ritmo de jogo. O meia buscou o jogo e se movimentou durante a partida. A disposição foi recompensada logo no comecinho do segundo tempo, no lance que definiu o jogo. Escanteio para o Corinthians, Giovanni ajeitou a bola e cobrou na cabeça de Balbueno. Um a zero. É de Balbueno e é do Corinthians. Hoje, graças a Deus, numa bola parada, num escanteio perfeito do Giovanni, a gente conseguiu fazer o gol, que acabou fazendo com que a gente sumasse mais três pontos. Giovanni Augusto foi substituído aos 36 do segundo tempo por Pedrinho. Ele recebeu a oportunidade. O Corinthians, além dos três pontos, ganhou uma nova opção para o meio campo.